Fala galera aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Galera, pra quem tá procurando um teclado mais bacana do mundo gamer aí aproveita pra acessar o primeiro link da descrição, tá bom? Esse é um teclado gamer TGT, muito legal, modelo Rainbow, né, com RGB aí, cores do arco-íris, né, muito show de bola mesmo excelente relação de custo-benefício pra você que não quer gastar tanto mas já quer ter um tecladinho mais bacana aí, tá bom? aproveita pra deixar o seu like, se inscreve aqui no canal compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais manda pra um amigo, pra uma amiga compartilha com a galera aí, tem sido muito legal a participação de vocês e o link pra conferir ele tá aí na descrição valeu e até um próximo vídeo, pessoal